Neymar, 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 Neymar É mesmo, rapaz, o Neymar O Dede vai botar o Neymar, ó, no bolso Muito boa tarde pra vocês, especialmente, né, os flamenguistas e vascaínos felizes da vida Perseguindo o Corinthians na liderança do brasileiro Pois é, ontem o jogo do Vasco era contra o Neymar, badaladíssimo, não arrumou nada Com a zaga Dedé Anderson Martins perfeitos na bola, na moral Quem voou foi o Diego Souza Se livrou na marcação, vai pra dividida com o Dedé, o Dedé ganha mais uma Se pro Neymar o jogo não foi daquele jeito que ele tá acostumado, que o Brasil todo tá acostumado Não dá pra dizer o mesmo desse cidadão aqui Dedé, segunda torcida, o melhor zagueiro do Brasil Ah, tem só que agradecer, a torcida me incentiva Me incentivou pra ir pra seleção E tô muito feliz pelo meu momento Dedé versus Neymar O duelo do jogo Convocados pra seleção brasileira, o Dedé pela primeira vez, o Neymar a sexta já Eles nunca haviam se enfrentado O Dedé vai botar o Neymar, ó No bolso Calma aí, reparou bem de quem veio a provocação? Diego Souza Deve falar Todo jogo é a mesma coisa, todo mundo fala isso Mas é ou não é parecido com o Diego Souza? Camisa 10 do Vasco Um pouquinho é, vai Eu tenho Dedé Kembauer, rapaz Quem é Neymar? Quem? Dedé Kembauer Dedé Kembauer? É, rapaz Anderson Maldini Melhor zaga do Brasil Dedé Kembauer Mistura de Dedé mais Beckenbauer Franz Beckenbauer Perceirifão da defesa alemã na Copa de 74 Campeão do Mundo Anderson Maldini Mistura de Anderson Martins mais Maldini Zagueiraço italiano do Milan e da seleção Neymar não passa ali? Quem? Neymar Conheço Neymar Dedé Neymar Anderson Martins Neymar Dedé Dedé de novo Dedé não vai deixar passar nada ali, ó Realmente O Dedé não deu uma chancezinha sequer pro Neymar A melhor zagueira do Brasil Mas pra não parecer que o Neymar perdeu todas Quando ele tava quase ganhando a primeira jogadinha O Dedé não aliviou, não Neymar Tá difícil hoje aí pra ti, cara? Não falou A gente já mostrou isso Mas o Diego falou Eu disse o outro Diego, o original Você é o melhor do jogo hoje Você é o melhor do jogo? Não, não Acabou lá dentro, não Acompanho o Diego Souza Vivendo uma noite de Neymar Da lateral ele saiu costurando o meio time do Santos E colocou o Éder Luiz na cara do gol A bola sobrou no Éder Luiz Defendeu o Rafael Chapeuzinho no Ibsen Diego Souza Endiabrado Mas depois um bonito lance do Diego Souza Botou na frente Jogada sabendo de novo Diego Souza Levou pra dentro Bateu pra aqui Diego Souza Diego Souza Diego Souza Mandando ver A bola sobrou no Diego Souza É muito, mas muito mais alto do que o goleiro Rafael Dentro é dentro de campo Faltou o Ganso Sobrou Diego Souza Faltou Neymar Sobrou Vê a terra Vê a terra Faltou Jogada Faltou Jogada Souza Tchau, tchau.